Laya, pala laya, 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 pala lago Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o século me deu Enquanto com a briga que sempre falei Malandro Eu sei que você nem se liga no prato De ser capoeira, mulher que morado Venido do mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Se o meu é passarela, é porta instantánea Se me leva pra lenda, tem nome de cor Malandro Sou eu que é do favor de que tenhas cuidado As coisas não andam pra frente do meu lado Mas se você mata a rotinha de novo Malandro Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta instantánea Milão da favela, tem nome de cor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta instantánea Que na passarela é porta instantánea Que na passarela é porta instantánea Que na passarela é porta instantánea